Olá, queridos rapazes do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu quero dividir com vocês sobre ter alvo, ter objetivo. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilhe os links das minhas redes sociais, blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Gente, olha o que está escrito em Filipenses 314. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo, Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem e decência, Deus é Deus de palavra, Ele é Deus de alvo, Ele é Deus de objetivo, Ele é Deus de direção. Quando Deus tirou o povo do Egito para ir a Canaã, o povo de Israel tinha um destino, Canaã. Eles tinham que passar pelo deserto, mas eles tinham um destino, eles tinham um alvo. Ou seja, Deus, Ele nunca vai te deixar perdido, Ele sempre vai te dar uma direção. Então, tem aquela música que diz assim, que é uma das músicas que eu amo demais. A nuvem que aponta o destino, é a mesma que apaga o passado. A nuvem que aponta o destino, Deus é Deus de direções. Você não vai ficar perdido, você não vai ficar desamparado, Deus sempre vai te dar um alvo do que fazer com a tua vida. E se você não sabe o que fazer, começa a buscar, meu irmão. Porque está escrito, aquele que busca, que encontra, aquele que pede e recebe. Amém? Se você não está buscando, é difícil Deus te responder, né? Porque Deus é Deus de reação. Deus ainda é misericordioso, que muitas vezes Ele responde até quando a gente não pergunta, né? Agora imagina se você perguntar. Cara, as respostas virão, você pode ter certeza disso. Amém? Então, eu quero dividir com vocês, essa experiência que eu tive com Deus, de ter alvo e objetivo na vida, e como tudo fica mais leve, como tudo fica mais fácil, quando você realmente tem um alvo, um objetivo e começa a falar não para aquilo que não faz parte do plano de Deus nesse tempo para a tua vida e começa a focar no que Deus mandou você fazer. A palavra do Senhor diz que o fardo de Cristo é leve, o jugo de Cristo é suave. O que vem de Deus não acrescenta dores. O que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Ah, meus pensamentos de Deus são de paz. Uau, então, cara, é muito bom viver debaixo da direção de Deus. Se você analisar na Bíblia, você vai entender que é leve, é suave, tem paz, é bom, perfeito e agradável. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, tem ânimo para a tua vida. Tem renovo, as misericórdias de Deus se renovam a cada amanhecer. Tem renovo toda manhã, na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, ou seja, tem força. Não se preocupem com o que vão vestir ou comer, porque o Pai sabe que vocês precisam e Ele cuida até mesmo dos pássaros, ou seja, tem comida, tem roupa, caramba. Por que a gente se preocupa tanto? Aí Deus manda você fazer algumas coisas, filha, grava tantos vídeos por dia, filha. Ore mais, jejue mais, faça a tua parte, que a mim eu faço, a mim eu faço. Então, eu quero dividir com vocês, quando Deus começou a me dar direções e eu, Daniela, querendo abraçar o mundo, não conseguia obedecer o que Deus mandava eu fazer porque eu queria abraçar o mundo. E Deus, Ele é Deus de estratégia. Sabe, cara, o corpo de Cristo é uma união de filhos. Então, você não tem que fazer tudo no corpo de Cristo. Deus, Ele levanta pessoas específicas para propósitos específicos. Deus levanta pastores, profetas, missionários. Alguns têm dons de cura, alguns têm dons de visão, alguns têm dons de profecia, alguns vão adorar em louvor, alguns vão dançar, alguns vão profetizar e vão trazer revelações e serão usados pelo Espírito Santo, alguns serão pacíficos, alguns serão de batalha espiritual. Mas não queira fazer tudo. Ah, não, porque eu vou fazer tudo. Eu terei todos os dons e eu vou gravar tantos vídeos e eu vou fazer missões nos quatro cantos dessa terra, meu querido, tu é humano. E se você não disciplinar a tua vida, tu vai enlouquecer. Entendeu? Eu, Daniela, eu já moro com a minha amiga, claro, devido aluguel, mas eu tenho as minhas responsabilidades, porque querendo ou não, eu sou independente, então eu tenho que me virar, tenho que arrumar meu quarto, tenho que arrumar a casa, tenho que fazer a minha comida, tenho que lavar a minha louça, lavar minha roupa, me cuidar, entendeu? Não tenho meu pai e minha mãe pra fazer as coisas pra mim, não tenho um empregado. Então eu já tenho algo que me ocupe da minha vida pessoal. Tenho as minhas contas pra pagar, água, luz, internet, aluguel, isso daqui não é de graça. Entendeu? Minhas roupas pra vestir, mercado. E também tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que cuidar do meu espírito, tenho que ir pra igreja, tenho que buscar direções do Senhor, tenho que estudar a Bíblia, tenho que orar, tenho que jejuar, buscar a direção de Deus, buscar a resposta de Deus. Tenho que examinar a mim mesma, liberar perdão pra galera, pedir perdão pra galera, vigiar em tentação, fugir da tentação. Tomar muito cuidado com o que eu falo nos vídeos, fazer roteiros, início, meio e fim com bases bíblicas, é meu trabalho. E aí Deus me dá a ordem, grave três vídeos por dia e eu confesso que eu tenho falhado. Mas, eu ainda vou conseguir, em nome de Jesus, mas a ordem de Deus não mudou. E assim, eu, Daniela, quando eu entendi que era somente para obedecer aquilo que Deus mandou e não queria abraçar o mundo, as coisas começaram a fluir e acontecer. Por quê? Porque Deus me deu a ordem, Deus me disse, você, eu tô te ungindo como missionária, você é uma missionária, mas você vai começar na internet. O que eu tenho pra você hoje, no momento, é grave vídeos. E eu, Daniela, querendo abraçar o mundo, o que eu comecei a fazer? Abri minha agenda, comecei a contar meu testemunho pra geral, pegava ônibus, viajava dez horas pra pregar em uma igreja pequena, com vinte membros, e o meu canal, com cem mil almas sedentas, esperando ouvir algo da parte de Deus, parado, esquecido, enquanto eu lá, viajando dez horas pra pregar pra vinte pessoas. O que que tava faltando? Pensar, né? Não, porque queria abraçar o mundo, eu quero ser missionária. Eu vou pregar sexta, sábado e domingo. Aí ficava morrendo de cansaço, dez horas de viagem. Não, porque se me convidarem, eu tenho que ir. Mas o que que Deus me disse? Deus mandou eu ir? Deus mandou eu ir, a ordem de Deus foi, grava vídeos. Por quê? Porque através dos vídeos, você vai tá cuidando de cem mil pessoas, vai tá alcançando cem mil almas. Através dos vídeos também vai entrar dinheiro pra você pagar teu aluguel. Você também vai ter tempo de cuidar da tua saúde, minha filha, porque saco vazio não para em pé, não. Deus, ele é Deus de espírito? Amém, o espírito tá sempre pronto, mas você também tem que cuidar da sua saúde. Você também tem que se alimentar bem. Você também tem que cuidar da tua aparência, porque autoestima. Você se olha no espelho e começa a se sentir feio, 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 feio. Você vai ficando desanimado. Aí a depressão bate na porta. E depois da depressão vem o que? Vem o suicídio, gente. A vida tem que ser muito equilibrada. A gente tem que ter equilíbrio na vida. Aí fica ali se matando, se matando. Grava vídeo, vai fazer missão. Ah, a minha casa tá uma bagunça, não importa não. Eu não vou ser Marta não, vou ser Maria. Deixa a pia cheia de louça. Deixa a roupa ali, ó. Dois, três vezes sem lavar. Filho? Pra que filho? Vou cuidar dos meus filhos, não. Tá na mão de Deus. Vou cuidar do meu marido? Que marido? Eu vou me cuidar? Ah, pra quê? Tomar banho, não. Tomar banho, não. Pra quê? Eu vou ser Maria. Eu vou pregar, vou pregar, vou pregar, vou pregar, vou pregar, vou pregar. Eita! Que eu sou muito usado. E aí esquece do marido, esquece do circo, esquece da casa. A casa começa a ficar um chiqueiro. A pessoa fica um zumbi. E aí? Que exemplo tu tá dando? As pessoas não vão olhar o que você fala. As pessoas vão olhar a tua vida. E o que as pessoas querem? As pessoas querem ser felizes hoje em dia. Entendeu? Ninguém quer viver servindo, servindo, servindo o tempo todo, não. Sem hipocrisia. A gente também quer ser servido. A gente também quer ter os nossos sonhos realizados. A gente também quer ser feliz. E Deus, ele se preocupa com os teus sonhos também. Ah, mas na Bíblia tá escrito que aquele que for o menor de todos. Gente, ser o menor de todos não significa você ser capacho de todo mundo. E viver como um escravo de todos e esquecer da tua vida. Sabe falando sim pra todos? Ah, ora por mim? Sim. Jejua por mim? Sim. Ah, me ajuda a limpar a igreja? Sim. Ah, corta o meu cabelo aqui de graça? Sim. Ah, me empresta uma roupa? Sim. Ei. Ajudar é uma coisa. Ser trouxa é outra. E Deus não te levantou pra ser trouxa não, meu irmão. Porque o que mais tem aqui é a gente interesseira. Que vai tentar abusar da tua bondade. Deus é justo. E aí, eu, Danieli, tava muito, tipo, querendo abraçar o mundo. Cara, eu quase tirei. Que doente. Sabe? Além de ter passado por inúmeras decepções. Inúmeras. Pessoas querendo se aproveitar de mim, sabe? E eu me estressando. Teve um tempo que eu abri um grupo no WhatsApp. E pra cuidar de 100 pessoas no WhatsApp. E começou a ter briga no grupo. Eu tentando evangelizar a burrice. Nesse tempo eu tinha 50 mil seguidores no YouTube. Eu troquei os 50 mil seguidores do YouTube pra cuidar de 100 pessoas no WhatsApp. É que palhaçada. É que burrice. Estressada com o grupo no WhatsApp. É, gente. A gente tem que parar pra refletir, às vezes. O que a gente tá fazendo na nossa vida. Querendo abraçar o mundo. Acaba perdendo o extraordinário de Deus. Acaba abrindo mão do melhor de Deus. Acaba abrindo mão do propósito de Deus. Pra ajudar uma migalha de pessoas. Tá cuidando de multidão. Aí vai. Abre mão da multidão sedenta. Pra cuidar de um gato pingado de gente. Deus tem propósito. Deus tem pressa. Na obra dele. Grande é sear. Há pouco são ceifeiros. Quem quiser me ouvir que vá no meu canal. Ah, não. Mas a gente quer a Dani num grupo. A gente quer a Dani especialmente pra gente. Aqui no WhatsApp. Nós queremos ouvir áudios frescos. Da querida Dani. Todas as manhãs. Dani, envi-nos orações todas as manhãs. Não, eu não vou fazer isso. Falsa. Você é falsa. Você não se preocupa com as ovelhas. Nós estamos precisando de você. Precisamos da tua oração. Ei, ei, ei. Tem oração no meu canal. Vai lá. Ah, você só quer multidão. Mas se for dois ou três ou dez. Você não quer. Ei, quer oração? Vai no meu canal. E eu fiquei lá. Acho que uns três meses da minha vida. Num estresse. Lascado. Cuidando de cem pessoas no WhatsApp. Mas era briga atrás de briga. E eu naquele estresse. E abandonando o canal, gente. As pessoas lá. Cinquenta mil almas no tempo. Tudo esperando. Dani, cadê os vídeos? Dani, cadê os vídeos? Dani, cadê os vídeos? E eu lá no WhatsApp. Ai, senhora. Abençoa, abençoa, abençoa. E cinquenta mil almas lá. Tudo parada. Eita, como a gente é besta, né? Não sabe falar não. Aí perde o quê? Perde a benção. Perde o melhor de Deus. Aí Deus fica lá do céu, tipo. Ai, meu Deus. Deus do céu falar. Ai, meu Deus. Ai, eu. Eu, Daniela, aprendi a ter alvo. Aprendi a ter propósito. Eu aprendi a falar não. Sabe? E eu, Daniela, a minha vida hoje. Deus falou pra mim. Eu quero que você grave vídeos. Eu não quero que você saia por aí pra ficar pregando seu testemunho, não. Quem quiser ver teu testemunho, vai no teu canal. Entendeu? Aí, o que que aconteceu? Eu lembro que eu fiquei um mês, esse ano. Fechei um mês de pregação. Gente, mas Deus permitiu pra mim aprender. Sabe? Falei assim, não. Vou voltar a pregar porque tô cansada. Preciso pregar. Preciso fazer alguma coisa. E Deus, ei, você já tá fazendo, filha. Você já tá gravando vídeo todo dia pro teu canal. É o que eu te pedi. Te basta o que eu te pedi, menina. Não, mas eu preciso fazer mais pelo reino. E aí eu fui. Fechei um mês ali. Tipo, minha agenda lotou. Aí eu fui e saí pregando pra geral, né? Não cobro pra pegar. Não cobro não, gente. Não cobro não. Só que o YouTube me dá dinheiro pra pagar meu aluguel. Né? E aí, e eu sou contra quem cobra pra pregar, viu? Sou contra. Eu aproveito o YouTube porque o YouTube me favorece isso de maneira justa. Porque o YouTuber recebe independente do que ele diz. Independente do que ele fala. Se é funkeiro, se é ateu. É YouTuber. Ok? Então eu recebo como YouTuber. Independente de ser cristão ou não. Eu recebo a minha porção. Aquilo que é meu por direito. Mas agora, missões. Eu não cobro de igrejas. E eu sou contra. Ok? Só que não era o tempo, entendeu? E eu quis sair por aí. E eu lembro que eu fiquei um mês pregando. Pregando nas igrejas por aí. Me matando. Sabe? Viajando 10 horas. E abandonei meu canal. E aí, o que que aconteceu? Não entrou dinheiro. Pra pagar meu aluguel. E você sabe o que aconteceu? É claro que Deus proveu. Depois Deus proveu. Óbvio que Deus proveu. Porque eu corri atrás do tempo. Arregacei de gravar vídeo. E consegui pagar o aluguel. Um pouco atrasado. Mas consegui. Mas eu aprendi uma lição. Tipo, eu mandei você viajar? Pra pregar? O que que eu falei pra você? Grava 3 vídeos por dia. Então, por que que você não obedeceu? Aí, paga preço. Qual é o preço? Aí, ó. Tá sem dinheiro? Pra pagar o aluguel. Então, a gente tem que entender. Quando Deus fala. A gente tem que obedecer, cara. E não tenta fazer mais do que Deus te pede. Deus sabe o que Ele faz. Entendeu? Ele une o útil ao agradável. Tipo, ei, filha. Além de você tá cuidando das minhas almas. Das minhas ovelhas. Dos meus filhos. Todos os dias com alimento. Eu cuido de você ainda. Ó, não vai ter estresse. Vai ter equilíbrio. Vai ter paz. Vai ter alegria. Você vai conseguir se cuidar. Cuidar da tua casa. Cuidar da tua vida pessoal. Vai cuidar das almas. Cuidar das tuas contas. Olha aí a minha vontade. Boa, perfeita e agradável. Tu tava querendo fazer mais por quê? Tá querendo provar o quê? Eu te dei uma ordem e obedeça. Só obedece o que eu tô mandando você fazer. Tá querendo fazendo mais do que eu pedir pra quê? Pra te atrapalhar? Só faz o que eu mando. Ah, mas as pessoas vão falar que eu tô metida. As pessoas vão falar que eu sou arrogante. Que eu não prego igreja pequena e igreja grande. Ei, você não precisa se explicar pra ninguém não. Eu te justifico, só me obedece. Te dei a ordem, obedece. As que eles querem entender o que eu tenho na tua vida, deixa comigo. Deixa que eu trato. A minha parte você faz. A minha parte eu faço e tu faz tua parte. Só obedece. Então, gente, eu vi minha vida virar uma loucura. Porque eu saí da vontade de Deus. Entendeu? Então, muitas vezes a gente quer abraçar o mundo pensando que é a vontade de Deus. E Deus fala, ei, eu tenho algo melhor pra tua vida. Só me obedece. Ei, diminui aí. E faz com excelência aquilo que eu coloquei na tua mão. Em vez de querer fazer um milhão de coisas e fazer de qualquer jeito. E morrer no final de tudo isso, de exaustão. Então, pega o pouco que eu te dei e faz com excelência. Capricha nesse pouco que eu te dei. Faz bem feito. É pouco, mas cuida desse pouco. Tá querendo abraçar um milhão pra quê? Tu não tem estrutura ainda não, menina. Entendeu, gente? Então, eu aprendi a ter algo. Aprendi a falar não. E aí o foco foi quando eu falei, Deus, a partir de hoje, eu não prego mais pra fora. Eu não vou pregar mais igrejas. O meu foco é o canal. Ah, Dani, você tem promessa de ser missionária. Eu sou missionária. Agora, a promessa pra viajar é só depois do casamento. Só depois que eu me casar. E aí eu vou ter a segurança de ter o meu marido do meu lado. Eu não vou ser uma missionária que vou estar viajando por aí no mundo inteiro sozinha. Correndo perigo. Com um bando de psicopata atrás de mim. Já aconteceu? Ai, coisa da tua cabeça. Que coisa da minha cabeça, querido? Tive que me mudar? Por causa de psicopatas? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Vigia, faz a tua parte. Seja prudente. Hoje eu tenho algo. Hoje a minha vida é gravar vídeos. O meu foco é meu canal. Acabou. Aí várias pessoas me mandam mensagem. Vem pregar na minha igreja. Eu falo, não. Por quê? Porque não é tempo ainda. Deus me deu a ordem de gravar vídeos. Eu já tenho almas pra me cuidar. Esse é o meu trabalho. É o que Deus tem pra mim no momento. Ah, mas vem aqui pra Brasília. Vem aqui pro Rio de Janeiro. A gente vai pagar sua passagem. Vai ter estadia. Cara, essa não é a questão. A questão é que eu tenho a minha vida. Eu tenho o meu aluguel pra pagar. Eu tenho... O YouTube me sustenta. E eu tenho já almas. Eu já tenho as minhas ovelhas. Eu sou uma pastora virtual. E eu já tenho as minhas ovelhas. Eu não posso abrir mão das minhas ovelhinhas que estão esperando todo dia pra sair por aí. Como se não tivesse uma igreja virtual. Eu vejo meu canal como uma igreja virtual. Entendeu? Então, é isso, gente. Tenha objetivo na tua vida. Tenha foco. Entendeu? Não queira abraçar o mundo, não. Se Deus falou pra você. Faz isso. Faz isso. Mas faz com excelência. É pouco, mas capricha. Não queira abraçar o mundo, não. Entendeu? Não precisa disso. Vai ter tua vida destruída pra quê? Na própria palavra do Senhor em provérbios está escrito. Não seja extremamente justo. Por que te destruirias a ti mesmo? Sabe? Tipo, dá sim pra todo mundo. Ah, lava meu pé. Amém. Ah, me dá 10 reais. Amém. Ora por mim. Amém. Jejua por mim. Amém. Me dá tua roupa. Amém. Viaja comigo. Amém. Vem pregar na minha igreja. Amém. Você tem que entender que você tem que aprender a falar não pro teu próprio bem. Diga sim somente pro que Deus mandou você fazer. E o que passa disso é procedência maligna. São coisas que vêm pra atrapalhar. Então hoje eu aprendi a falar não. E a minha vida hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho contentamento. Eu tô bem, eu tô sempre bem. Pra passar pra vocês uma boa mensagem. Eu preciso cuidar de mim primeiro. Pra depois cuidar de outras pessoas. Então não adianta nada que você queria abraçar o mundo e tá aí só o bagaço. Destruído. Você vai passar o que pras pessoas? As pessoas querem ser felizes. As pessoas querem ver vida. Aí vai ver uma pessoa destruída. Morta. Acabada. Infeliz. Bom, vou olhar e falar não quero isso pra minha vida não. Deus sai fora. Deus me livre. Eu quero ser feliz. Quero ter alegria. Quero ter equilíbrio e contentamento. Quero ter uma rotina boa, perfeita e agradável. Amém? Então seja exemplo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seja prudente. Amém? Tenha alvo. E não abra mão do teu alvo. Vieram várias pessoas. Vem pregar na minha igreja. Eu falei não, não vou pregar. Não vou. Acabou. Vai pregar quando? Quando eu casar. Depois que eu casar eu começo as missões. Mas por enquanto é só vídeo. Só vídeo. Ah, você é uma mentira. Tô obedecendo, tá? Tô obedecendo. Amém? Glória a Deus. Quer ouvir minhas pregações? Vai no meu canal. Quer oração? Vai no meu canal. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Tenha alvo. Tenha objetivo. Aprenda a falar não. E obedeça somente aquilo que Deus mandou você fazer. É pouco. Mas capricha. Faz com qualidade. Porque você pode ter certeza que vai gerar muito fruto para a glória de Deus. Amém? Aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor colocará. Tá no pouco? Seja fiel no pouco. Amém? Beijos a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe. Tchau. 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 Tchau.